O que? Meu Deus, parabéns! Isso é que eu gosto. Agora sim, agora estamos começando bem. Agora quero ver você sempre assim, estudando, lendo, se instruindo. Que livro é esse que você está lendo? É, O Omelete. Que benzinho, eu até agora ainda não achei a receita desse omelete. Tá, sou ignorante, sou analfabeta, sua burrinha. Tu tá lendo uma obra da literatura inglesa, é Hamlet? Shakespeare, tu não conhece nem personagens brasileiros quanto mais Hamlet que é inglês. Escuta aqui, Fernandinho, e qual é a diferença que tem do omelete inglês pro omelete brasileiro? Eu não faz isso, Ofélia, só pode ser brincadeira tua. Não me faz isso, pelo amor de Deus, Ofélia. Ofélia, me escuta. Ofélia, há muito tempo que eu não recebo ninguém da minha casa. Hoje vou abrir as portas da minha casa para um amigo que eu prezo muito. Rapaz que eu sou meu amigo desde infância. Hoje é uma das grandes vitórias da televisão brasileira. Um dos grandes astros. Tu vai receber esse rapaz, mas vai ficar de boca fechada, calada. Por que eu não posso falar, Fernandinho? Porque quando tu falas, tu só dizes besteira. Ah, e eu digo besteira? Não, sou eu que digo. E eu digo besteira? Você sabe muito bem que eu só abro a boca quando eu tenho certeza. É, eu sei. Mas mesmo tendo certeza, é melhor você ficar de boca fechada. Olha aí, tá chegando o rapaz, hein? Bota o esparadrapo nesta boca e não me abre ela. Pelo amor de Deus! Vê como é que tu vai te comportar. Meu querido Zé Augusto! Basta ir pra lá. Valeu. Bom dia. 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 Ah, eu não quis dizer isso, não, Ofélia? Tem que dizer logo a verdade. A gente tá assim criado mesmo, né? Ora, se só precisar de qualquer coisa, só pode pedir pra mim, tá? Não, a senhora não entendeu o que eu quis dizer. Mas deixa eu te explicar. Deixa eu te explicar. É que a Ofélia ficou um pouco nervosa com a tua visita, com a tua presença, a presença do galã. Então ela faz, às vezes, essas pequenas confusões. Mas vamos sentar. Vamos sentar. Vamos conversar sobre o teu sucesso. Eu quero sabão em pó. Que tu me diga assim. É, é, é. José Augusto Branco. Sabão em pó, não. Ah, eu sei que é branco, mas sabão em pó também é branco. Tudo é branco, tudo é a mesma coisa. Não repara. Isso é uma brincadeira. Pra tu ficar bem à vontade. Mas e os teus sucessos? O que tens feito atualmente? Pô, eu agora tô fazendo a novela Bravo. Ah, senhora. Ah, então foi por causa disso que outro dia eu fui lá na televisão e vi o senhor lá, né? É, eu estava no estúdio. Não, não. Eu vi o senhor assim, lá pelas coxinhas. Coxinha? É. Que coxinha é essa? É aquele escorredor que eles chamam de coxinha. Ele tava lá. Não, Ofélia. Ele tava em coxinha nenhuma, Ofélia. Aquilo é coxia. As laterais chamam-se coxias do teatro. Peraí, Fernandinho. Quer dizer que ela confunde coxia com coxinha? É, ela faz essas pequenas confusões. É mais ou menos isso. Eu gosto de mulher assim, sabe? Ah, eu também adoro. Adoro uma coisa assim. Bem ignorante. Bem ignorante. Dá incenso. Vai, vizinho. Que bondade. Por favor. Você é meu amigo, não é? Estou recebendo você na minha casa com a maior distinção, com o maior carinho. Não vou admitir que você ofenda minha mulher. Só que a mulher que está aqui é a Ofélia e a mãe dos meus filhos. Fernandinho, acontece o quê? Não, não. Acontece nada. Não acontece nada. Você não pode chamar minha mulher de ignorante. Minha mulher pode não ter uma cabeça excepcional. Pode não ser uma cabeça de Rui Barbosa, mas a cabeça pode ser ruim. Mas o resto do corpo é bom. O resto é bom porque eu conheço. Portanto, daqui por diante, vamos fazer isso. Vamos esquecer, Ofélia. Vamos conversar nós dois, Zé Augusto Azul. Porque daqui... Peraí, peraí. Azul, não. Branco. Não. É que agora o programa está colorido. Então é tudo azul, vermelho. Tá, tá legal. É brincadeira. Então me conta, o que você tem feito por aí? Eu andei parado, sabe? Andei assim, meio afastado. O pessoal me colocou de lado. Mas agora eu voltei perdido. Eu tenho trabalhado um bocado. Tenho feito muita força. Ai, que mentira é essa, Fernandinho? Que lorota boa, meu Deus. Eu não tenho trabalhado. Tão grande mentira. Não tem vergonha não, Bersinho? Eu tenho trabalhado. Mentira, eu tenho feito nada. Tá. Isso aqui está um preguiçoso de marca maior. Eu não quero saber. É tanto assim. Sabe o que ele faz? Ele vai lá pra nossa casa de campo e passa o dia todo assim no jardim, Embaixo de um caramachão. É ou não é? Hã? Dá licencinha. Dá licencinha. Que caramachão é esse? Eu vivo com algum caramachão? Caramachão é um cara grandão, sou infeliz. É caramanchão? Eu vou te dizer uma coisa. Se tu abrisse a boca e disser mais uma besteira dessa na frente do meu amigo, Tu vai levar tanto burro nessa boca que vai cair todos os dentes. Olha, eu já vou indo, hein? Não, peraí. Não estão brigando não, meu filho. Isso aqui é apenas uma tertúlia, um passatempo. Você vai ficar pra jantar com a gente, né? Não, eu não posso, não. Eu tenho um compromisso. Diz pra ele aí que foi que você preparou o refleto para o jantar. Ai, eu fiz uma coisa que você gosta que se enrosca. Sabe o que é que eu fiz, Bezinho? Tudo que faz. Tudo dela é gostoso. Olha, eu fiz arroz de corneteiro. Eu fiz também sarapapeta. E fiz peru desconfiado com arroz. Ai, Fernandinho, adora, não é bem? Não esqueça a salada de alfafa. Até a vista, Fernandinho, boa noite. Não quer comer o peru, não? Cadê ele? Cadê ele? Vem cá, Zé Augusto Pálido. Está satisfeito? Viu o que a senhora fez? Mais um amigo que eu perco por culpa da senhora. Aí, perdi o amigo. De que amigo, Fernandinho? As suas ignorâncias. Você fica trazendo esses galãozinho aqui pra dentro de casa, Fernandinho? Ainda chega pra mim e diz que é um homem destruído. Que é um homem alfabetizado. Que é um novo Rui Barbosa, Fernandinho. Isso aí é um novo Rui Barbosa, Fernandinho? Cala esta boca que tu não sabe o que dizes. Tu não podes, não podes de maneira alguma criticar um amigo meu que de fato é um rapaz inteligente. E muito menos te referires a Rui Barbosa. Que tu não sabes quem foi Rui Barbosa. Não sabes quem é Rui Barbosa. E não saberás quem será Rui Barbosa para sempre. Tu estás é querendo que eu te diga quem foi Rui Barbosa. Não é mesmo? É. Eu estou te entendendo, meu bem. É. Mas se tu não sabe, eu vou te ensinar que é pra você largar de ser ignorante. Diz pra mim quem foi Rui Barbosa. Você fique sabendo que Rui Barbosa... Quem foi? Foi aquele que deu o grito da independência ou morte nas margens do rio Amazonas pra separar o Brasil da Venezuela. Não, Opélia! Não faz isso mais não, Opélia. Não faz isso, Kenos. Você deixa falar, Fernandinho. Não fala mais nada. Deixa falar porque eu só abro a boca quando eu tenho certo. É. É.